Bom dia, eu sou a Isabelle e esse é o Mil Janelas Que Se Abre, que parte de uma série de papos para o relatório do Instituto Claro. E hoje nós vamos conversar com a Carla Furtado, que é diretora do Instituto Feliciência. Então, Carla, explica para a gente um pouco o conceito de felicidade interna bruta e de felicidade no trabalho. Ai, que boa pergunta, que boas perguntas para a gente começar. O conceito, a ideia da felicidade interna bruta vai nascer lá no Butão, um país pequenininho entre a China e a Índia, que decidiu, dentro dos seus valores, é um país budista, tem muitos valores como a compaixão, o coletivismo, e eles decidiram, no decorrer da sua história, que eles não iam medir progresso pelo PIB, pelo produto interno bruto apenas, ou seja, eles não iam apenas usar a economia para dizer se o país estava progredindo ou não. Eles iam usar a economia, o bem-estar social e a preservação ambiental. Então, eles, na verdade, constituem a primeira nação que não mede progresso pelo PIB, mede pelo FIB, por esse conceito chamado felicidade interna bruta. Eles têm total apoio da ONU desde o início da segunda década, desde mais ou menos 2011, 2012, e a ONU defende que as outras nações também aprendam, que há outras formas de a gente medir progresso. E a felicidade no trabalho, que é uma das minhas áreas de pesquisa e de ensino, primeiro ela vai dizer para a gente que sim, a gente pode conjugar felicidade e trabalho numa mesma frase, a gente tem esse direito, a gente não deve, por exemplo, acreditar que ser feliz é fora do ambiente de trabalho, é no happy hour, é na sexta-feira, no Thank God It's Friday, no sextou, mas a gente tem que achar uma forma, ao longo da vida, de encontrar uma cadeira confortável. É, realmente, porque eu dei uma guida, né, antes de até mesmo, para saber, e o PIB acaba sendo muito superficial, né, para, tipo, medir a qualidade de vida num país. Achei muito importante essa iniciativa, né, pena que nem todos os países ainda adotaram esse sistema, que é tão importante hoje em dia, porque o trabalho, muitas vezes, ele é associado a um lugar ruim, né, a um lugar que não é saudável, alguma coisa amassante, sendo que, às vezes, lá é o lugar que a gente passa a maior parte do nosso dia. Então, se não é bom, a gente está tendo um dia ruim, né? Então, acho que isso é muito importante. Imagina que a expectativa é que a gente passe pelo menos 80 mil horas da vida da gente no trabalho. Imagina jogar esse tempo fora, imagina viver isso de uma maneira sem significado, de uma maneira negativa, né, então, e a gente sabe, a ciência está aí para ensinar para a gente que tem muitas formas da gente melhorar o ambiente de trabalho, o clima dentro da organização, e, por exemplo, o modelo de liderança e de gestão, que pode ser um modelo positivo, ao invés de ser um modelo tóxico. Então, a gente sabe que tem muita coisa que pode ser feita, sim, para melhorar o ambiente de trabalho e a forma como a gente vive essas 80 mil horas, pelo menos aí, na nossa atividade profissional. Com certeza, os líderes, principalmente, influenciam, né, como a equipe funciona. Então, acho que um bom líder lidera uma boa equipe, com certeza. E como que você vê que isso era tratado antes da pandemia e como que isso se transformou, né? Porque mudou, né? A convivência era todo dia, olho no olho, e agora está essa coisa mais home office, né? A gente não está sob telas, como hoje, por exemplo. E como foi essa mudança, essa transformação? A gente tem, a gente vê aspectos que são, eu vou chamar de efeitos colaterais positivos e efeitos colaterais negativos. Assim, eu chamo de efeito colateral porque aquilo que a gente está aprendendo de positivo durante a pandemia, a gente não pode dizer que seja bom, porque não precisaríamos estar vivendo uma pandemia com tanto sofrimento para aprender nada. Mas existem efeitos positivos no sentido de uma, e que estão misturados também com os efeitos negativos. A gente vive várias emocionalidades, várias ondas de emoção ao longo dos dias, das semanas, que vão de um ponto para outro. De um lado, a gente pôde, por exemplo, refletir sobre o espaço onde a gente vive. A casa da gente era um pouco que um dormitório, então a gente saía de manhã e chegava à noite exausta e caía na cama. E naquele primeiro momento ali da gente se ver em quarentena, a gente teve que fazer primeiro uma reconciliação com a nossa casa, né? Se perguntar se é um espaço, isso não tem nada a ver com luxo, nada disso, mas se é um espaço que acolhe a gente, se é um espaço que reflete quem a gente é. Então, acho que provocou isso, provocou uma aproximação com as nossas pessoas queridas na nossa família. Isso trouxe muitos desafios, porque nunca tínhamos ficado tanto tempo com a família. E, do outro lado, a gente viu o distanciamento físico, não necessariamente social, porque isso aqui que a gente está vivendo é uma conexão social através de uma plataforma digital. A gente viu o distanciamento físico e tem visto, por exemplo, isso também a gente tem podido conferir em vários estudos mundiais, que isso impacta o bem-estar, como a gente precisa do contato presencial, como a gente precisa do calor humano e dessa proximidade. Então, o que a gente viu é que aquelas pessoas que não conseguiram trazer a conexão social do digital, porque não têm o hábito, porque não têm facilidade para lidar com os instrumentos, não têm acesso para as ferramentas, elas sofreram mais o distanciamento. Então, a gente está vendo tudo ao mesmo tempo. A única coisa que eu sempre convido as pessoas a pensar é que a gente não jogue fora o aprendizado, que a gente tenha o cuidado de se perguntar, durante esse processo que a gente está vivendo, tão desafiador, tão adverso, o que a gente está aprendendo agora. Então, já que é inevitável, é imponderável, Então, pelo menos que eu tenha a consciência de que eu estou crescendo, pelo menos em termos de adaptabilidade. Eu estou tendo que aprender todo dia alguma forma nova de lidar com essa situação tão prolongada, né, Isabelle? Sim, realmente. Porque a gente teve que se adaptar totalmente, né, de uma hora para outra, não teve uma preparação. E é realmente como você falou, né, antes a nossa casa era só um lugar para dormir. A maior parte do dia a gente passava distante dela. Então, agora a gente está refletindo se é isso mesmo, se é um lugar confortável, se é realmente, além de uma casa, é um lar, né, a gente está com as pessoas que a gente gosta. Mas isso também traz novos desafios de lidar com a sua própria companhia, né, Porque antes a gente convivia mais que as outras pessoas do que com nós mesmos. E hoje em dia está acontecendo o contrário. E aí traz um aumento da ansiedade. Mas é tirar isso, um aprendizado de algo que é inevitável, né, está acontecendo. Não tem muito que a gente possa fazer. Então, é tirar o melhor proveito disso para crescermos pessoalmente, né? E como que você viu as pessoas buscando essa melhora na qualidade de vida Sobre essa nova perspectiva de pandemia, isolamento? Como que você está vendo as pessoas buscando um bem-estar? É difícil, né? Acho que está todo mundo, de certa forma, sofrendo um pouco. A gente até diz que quem não sente nada não está prestando atenção no que está acontecendo à sua volta. É muito difícil. A gente não tem repertório para lidar com isso. A gente nunca ficou em quarentena. A gente nunca ficou em isolamento físico, em distanciamento social. A gente não sabe como fazer. E aí as emoções são muito intensas. Então, o que a gente tem visto é o maior risco para a ansiedade. Um aumento real da ansiedade. Maior risco para a depressão. Então, uma série de fatores. Felizmente, a gente também vê que organizações que são responsáveis e que estão atentas ao bem-estar das pessoas, estão apoiando seus trabalhadores, estão tentando. Estão no erro e acerto para descobrir o que fazer para apoiar. E a gente tira o chapéu para essas empresas, para as escolas, para as universidades que têm tido essa atenção. Porque ninguém sabe muito bem o que fazer. O que a gente recomenda sempre é que, primeiro, acho que você trouxe uma coisa muito bacana antes, dizendo que a gente nunca teve tanto tempo com a gente mesmo. E acho que é um momento importante para a gente refletir que todo o apoio que a gente precisa, ou tudo aquilo que a gente precisa, a gente precisa encontrar pelo menos um pouquinho dentro da gente. A gente tem que conseguir navegar para dentro da gente, encontrar algumas reservas de habilidades socioemocionais, um pouquinho de resiliência, um pouquinho de paciência, um pouquinho de otimismo. Então, a gente tem que perceber o que está faltando hoje, porque tem formas de desenvolver essas habilidades. E depois, a gente tem que conseguir navegar para fora e saber pedir ajuda. Saber pedir ajuda para a família, saber pedir ajuda para o círculo social, saber conversar, por exemplo, com um gestor, um líder imediato e dizer, olha, não estou bem. Então, a gente precisa entender qual é o limite, e muitas vezes a gente está ali muito perto de estourar esse limite. E aí, dependendo de pessoa para pessoa, isso pode conduzir a um transtorno mental e comportamental. Então, está tudo certo se a gente não está se sentindo bem. O contexto não é fácil. A gente precisa saber, encontrar dentro da gente as ferramentas que a gente tem que ter nessas horas. Se não tem, procurar uma forma de desenvolver num processo de autoconhecimento e saber navegar para fora e pedir ajuda. Está tudo certo. Pedir ajuda hoje é mantra, a gente tem que estar confortável com isso. Com certeza. As pessoas estão vivenciando essa experiência todas juntas, como uma primeira vez. Então, ninguém sabe lidar com isso da maneira certa. Está todo mundo lidando do seu jeito, porque é totalmente compreensível. Mas a gente ainda tem muito isso na nossa sociedade, de ter que estar sempre bem, ter que estar sempre feliz, produtivo. Se você não está assim, não está legal. Mas muitas empresas estão se esforçando para isso. Muita gente já está fora do emprego por conta da Covid mesmo. Então, as pessoas acabam falando, não, não vou ficar fora do trabalho, senão vai ser menos um, vou ser mandado embora. O que está acontecendo muito é o medo do desemprego, que essa caixa está tão alta. Então, acaba afetando também o seu julgamento do que é o seu limite, até onde a pessoa pode ir. Porque ela deixa de levar em consideração o seu bem-estar para pensar no seu físico, que é a sua alimentação, a sua família, o que é tão importante nesse momento. E é realmente muito complicado auxiliar o bem-estar mental e o físico, porque nem sempre os dois caminham tão juntos assim. As escolhas não são tão parecidas. É verdade, mas, de novo, a gente chama a atenção das organizações. O medo está muito presente. A gente tem medo, por exemplo, do contágio nosso, de alguém que a gente ama, de uma pessoa que é mais vulnerável na nossa família. A gente tem medo, por exemplo, esse é um medo muito presente em mim, que tenho tentado fazer tudo de maneira remota sempre que possível, que é, por exemplo, se eu estiver contaminada e eu sou professora e eu for dar aula e contaminar um aluno. Então, isso também me preocupa muito. A gente tem medo do desemprego, a gente tem medo da escassez, de faltar alguma coisa, e isso é natural. Esses medos são medos reais, isso é uma coisa que a gente precisa aceitar. Não é um medo fantasioso. E o medo, ele vem para a gente, aí as neurociências vão explicar muito bem, para que a gente, o medo real, não o medo que não é real, para que a gente tome cuidado. Ele tem uma função muito importante. Do ponto de vista da questão que você trouxe, que é outra questão que me afeta muito aqui, como uma pessoa mergulhada na questão do bem-estar no trabalho, como pesquisadora, é a responsabilidade das organizações para que elas não constituam uma cultura do medo. Para que as pessoas não vivam num estado constante de terror em relação a ter ou não ter o seu trabalho. Elas precisam ser transparentes, elas precisam se comunicar muito bem, elas precisam entender, por exemplo, o limite das pessoas. A gente tem falado muito sobre a necessidade, isso para todos nós, da desconexão digital. A gente precisa respeitar isso nos trabalhadores. Passou do horário, se não for verdadeira urgência, a gente precisa deixar as pessoas descansarem. Porque o fato da gente, por exemplo, estar produzindo para caramba, está fazendo muita entrega, seja no estudo, seja no trabalho, parece que está tudo certo, mas a gente não sabe o impacto que isso vai ter ao longo do tempo. O quanto está vulnerabilizando a nossa saúde mental. Então, mais uma vez, a gente chama atenção para o impacto que organizações e líderes causam nas pessoas. E a gente não deve ser um fator estressor desnecessário. Já tem muito, muito estresse aí instalado nessa realidade tão sugêneris que a gente está vivendo. Então, a gente precisa zelar verdadeiramente pelo bem-estar das pessoas, não causando sofrimento desnecessário. Isso também é falar de felicidade no trabalho. Muito incrível. E como você acha que... Não, desculpa. O que você acha que ajudou e o que atrapalhou o bem-estar das pessoas dentro dessa pandemia? Isolamento, home office, essa nova rotina que foi criada? Eu acho que a gente se embananou um pouco com a questão dos cuidados, por exemplo, com alimentação. E a gente não deve se culpar, não é para a gente se sentir culpado. Porque isso, muitas vezes, é uma resposta para a ansiedade. Então, a gente tem visto, por exemplo, crianças, adolescentes com sobrepeso, com obesidade, desenvolvidos agora durante a pandemia. Então, essa é uma válvula de escape. A gente, adulto, também deu uma descuidada com a questão da alimentação. A gente viu crescer, por exemplo, um consumo de álcool dentro das famílias, assim, nas casas. Então, isso é importante que a gente esteja atento sem partir para a culpa. Apenas uma tensão. A gente viu, e é uma característica, por exemplo, estarmos em casa o tempo todo, estamos muito mais imóveis, muito mais sentados, e isso vai trazer um efeito muito ruim para a nossa saúde, ou vai vulnerabilizar, vai ali, deixar a gente com maiores riscos para determinadas doenças. Então, esses são efeitos do estilo de vida que se instalou com a pandemia. Então, a gente não sai, a gente não tem o lazer, a falta de contato com a natureza. Eu costumo dizer, pelo menos vai na janela e olha, olha para o passar do dia, se você está em um apartamento, olha para o sol, se você pode descer em algum determinado momento, a depender de como é que está o comportamento na tua cidade, vai lá fora, porque a gente precisa da natureza. Isso não é uma questão só bonitinha, isso é uma questão de saúde e de saúde mental também. No aspecto positivo, a gente viu as pessoas estudando, buscando cursos, muita oferta de educação gratuita, com muitas escolas e com muitas pessoas que antes eram até inacessíveis e que hoje estão acessíveis, a dificuldade, às vezes, a gente dizer não para tanta oferta. Então, existe na internet, sim, plataformas fazendo ofertas de cursos, de atualizações, de meditação online, de práticas como yoga online. Então, a gente tem oferta a conhecimentos e a práticas que a gente não tinha no passado se não pagasse. Acho que esse é um aspecto bacana. E aí vem o grande desafio, Isabelle, é a gente dar conta de ser senhor e senhora das nossas próprias vidas, da gente conseguir estabelecer uma rotina minimamente saudável, um pouquinho de tempo para o aprendizado, o tempo do trabalho, o tempo do lazer, o tempo da conexão com as pessoas queridas, que pode ser online. Então, esse, para mim, é o grande desafio do momento. Como é que eu consigo deixar a minha rotina mais equilibrada? Porque ela acaba sendo destinada muito para o trabalho. Realmente, porque, assim, a gente teve que virar o nosso próprio chefe, né? De certo modo, de nos controlar a hora que a gente vai comer, a hora que a gente vai estudar, a hora que a gente vai trabalhar. Porque antes isso era um pouco controlado pelo tempo, né? A gente tinha que ir para o trabalho, então, necessariamente, a gente tinha que comentar o horário, a gente tinha que estudar, então, a gente tinha que sair de casa e estar o horário. Então, a gente estava acostumado com o tempo sendo o nosso chefe. Bem assim dizer, né? E, hoje em dia, a gente tem que fazer isso. Temos que nos mandar. O que eu vejo muito, e o que acontece muito comigo também, é a procrastinação, né? Que é algo realmente difícil de lidar, porque a gente vai empurrando, empurrando, porque não tem alguém ali para nos cobrar. Nós temos que ser essa pessoa. Então, é realmente difícil se transformar nessa pessoa, né? Porque isso é uma construção, né? E vem com o tempo. E, apesar disso tudo, é um processo muito longo e complicado até a gente se adaptar. E é muito importante isso que você falou das oportunidades, porque, quando a gente fica em casa, a gente está sobrando mais tempo para fazer as coisas, né? Então, tem como encaixar novos cursos, novos aprendizados. tirando o tempo de deslocamento até o trabalho, até a escola, acaba sobrando um tempo a mais. Dá para fazer uma refeição de qualidade com o assunto, com a comida, o que eu acho totalmente importante. Antes, as pessoas se alimentavam um pouco mal por causa da cobriria do dia a dia. Mas o que está afetando mesmo é a questão da ansiedade, que fazem as crianças, principalmente, comerem mais. Esses dias mesmo, eu vi uma reportagem falando do aumento do sobrepeso em crianças, porque antes elas faziam muitas atividades, né? Por exemplo, o exemplo da reportagem foi um menino que ele fazia futebol, ele ia para a escola, então fazia educação física, ele caminhava até a escola, e hoje em dia ele está em casa. Então, ele acabou comendo mais, a geladeira está de perto, sempre tem uma opção do que comer, e a pessoa está ansiosa, não tem mais as mesmas atividades, não gasta mesmo com as tais de energia como antes. Então, né? Acaba descontando na comida, e acontece muito o sobrepeso em crianças. Eu acho que a gente deve não colocar o medo, né? E nem a culpa, porque o importante mesmo, nesse tema, é a atenção, né? Principalmente a atenção dos pais, com relação às crianças. Às vezes a criança está aí na geladeira, filho, você não quer fazer alguma coisa? De repente, dá uma outra atividade para ele fazer, estabelecer horários de refeição, acho que seria uma boa opção, né? E outras opções de como lidar com isso, ao invés da culpa. Trocar as frases, ou a maneira como fala, eu acho que é extremamente importante. Culpa é legal a gente trocar por responsabilidade, né? Porque culpa é uma coisa que imobiliza, culpa não serve para nada. Então, para um adulto, por exemplo. O bacana é a gente entender, a responsabilidade é minha, o que não quer dizer que seja fácil, o que você trouxe. Ter autonomia, que é isso que a gente está sendo convidado agora, ter autonomia no nosso dia, né? O que você falou, saiu o deslocamento, então a gente ficou com um pouquinho mais de tempo aí, a gente tem que ter autonomia, e isso vai pedir disciplina. E disciplina a gente ganha com muito esforço. A gente faz uma vez, outra vez, outra vez, até que aquilo se torne um hábito. E para cada pessoa, hábitos levam tempos diferentes, e a gente precisa entender e respeitar o tempo da gente. Então, é o exercício, é a repetição daquilo que a gente não está acostumada a fazer, não é natural em nós, que a gente faça um dia, outro dia, outro dia, sempre reconhecendo os benefícios, por exemplo. Existem muitos benefícios de não procrastinar. Você não fica com aquela voz na sua cabeça te incomodando, você não faz o que tem que fazer, mas ao mesmo tempo fica aquela cobrança interna. Olha que bacana que é a gente poder cumprir, né? Então, é devagar, é com consciência. O passo número um, Isabelle, é saber, né? É quando a gente sabe que pode fazer diferente, quando a gente sabe que, por exemplo, procrastinar está me fazendo sofrer, não está me dando prazer apenas. Eu estou sofrendo porque aquilo me perturba, às vezes eu acordo de madrugada pensando nisso. Então, é entendendo o que acontece com a gente, e a gente pode fazer isso em qualquer idade da vida, em qualquer momento da vida, é que a gente é capaz de tomar um caminho diferente. Eu acho que o principal passo, né, e o mais importante é esse reconhecimento de não, isso não está me fazendo bem, então eu preciso melhorar. E uma coisa que eu coloco muito pra mim é que a melhora não é uma linha reta, né? Ela tem altos e baixos, então pode ser que tenha dias que você não conseguiu ser tão bem quanto você estava indo, e isso não é um problema. A gente pode recomeçar no dia seguinte e cada dia é uma nova chance de tentar, né? Pra gente ter esse recomeço. E a gente tem muito costume também, pelo menos eu tinha, de falar assim, não, eu vou começar segunda-feira, porque segunda-feira é o dia de começar a fazer as coisas. E não, a gente pode começar qualquer dia. O dia que a gente se sentir pronto pode ser aquele, pode ser numa quinta, num sábado, numa terça, o importante é começar, né? Isso aí, você sabe que o cérebro adora isso, né? Também voltando a falar um pouquinho de neurociências, assim, o cérebro adora, quando a gente fala assim, segunda-feira eu começo, hoje é terça, aí você tira aquilo da sua cabeça. Então, é ótimo, traz um conforto imediato e usualmente a gente não começa na segunda-feira, né? Ou começa e desiste às vezes dois, três dias depois. E tudo bem, e tudo bem. Muitas coisas que a gente vai mudar na vida da gente, a gente tem que começar várias vezes e recomeçar várias vezes. Tá tudo certo. Não é fácil mudar comportamento, não é fácil adquirir hábito. Então, tá tudo certo se a gente tem que fazer alguns ensaios várias vezes e recomeçar. Com relação às crianças, como você acha que a gente pode pensar na felicidade e no bem-estar delas nesse momento? Ah, essa é a pergunta cuja resposta vale um milhão de dólares, né? Acho que os pais pagariam qualquer coisa pra compreender. eu acho que uma coisa que a gente sabe, já sabia antes da pandemia, é o cuidado com o excesso de conexão digital. Sem nenhum tipo de ideologia, não é isso. Mas a gente sabe que o excesso de conexão digital não tem se mostrado muito positivo pra saúde mental das crianças. Existem alguns estudos que vão mostrar que os riscos de desenvolvimento de transtorno de ansiedade e de depressão em pré-adolescentes e adolescentes, eles aumentam à medida que aumenta o número de horas de consumo de conexão digital ao longo da semana. A gente precisa ter cuidado com essa rotina. A gente falava um pouco agora de autonomia, de disciplina. A criança não tem maturidade pra isso, ela depende de toda a condução do adulto, do cuidado do adulto, da presença do adulto, pra ajudá-la, inclusive, a aprender cedo a ter uma vida mais equilibrada. Então, a gente tem que pensar que, ok, a conexão, isso vai depender da condução de cada pai, de cada mãe, da decisão, da idade da criança, tem um tempo, mas tem que ter um tempo pra brincar, tem que ter o tempo do estudo, tem que ter o sono restaurador, então, a rotina de sono é importantíssima pra todos nós, adultos e crianças, a questão que você trouxe há pouco tempo, a hora das refeições, então, tentar manter dentro dessa radical mudança no estilo de vida, uma rotina, a rotina do consumo de conexão digital, dos jogos online, se há permissão da família, da televisão, mas de todas as outras atividades e tentar ter um pouquinho de atividade física dentro da possibilidade que cada casa, cada lar vai permitir, e um pouquinho também de exposição ao sol, é muito importante aí a história da vitamina D pra todos nós, também todas as faixas etárias, mas no desenvolvimento da criança, nem que seja na janela, um pouquinho de sol, então, são fatos aí, e lembrando, a criança não será capaz de fazer isso por ela, ela vai precisar da gente ali, cuidando, zelando pela nossa rotina, mas também zelando pelo equilíbrio da vida desses pequenos aí que precisam tanto da gente. Então, acho que a palavra-chave pro bem-estar das crianças seria mesmo essa rotina, né, esse controle, uma maior aproximação, que é totalmente importante, principalmente em crianças mais novas, pra que elas possam ter uma boa rotina de sono, de alimentação, ter tempo pra tudo, né, isso é importante nessa idade. Você participou de uma live no ano passado, né, sobre o programa da Assume, do X-Porto Claro, e você acha que esse tipo de programa ajuda as pessoas a conviverem melhor com as suas angústias? Ah, o programa Assume é muito impressionante, quando eu conheci, eu não conhecia, conheci ano passado, e fiquei muito impressionada, primeiro, com a quanto tempo que ele existe, quantas vidas ele já tocou, essa responsabilidade social que é tão relevante hoje nas organizações do Instituto Claro, com colaboradores, familiares colaboradores, e mesmo com a comunidade ali que é impactada pela própria empresa, e é muito importante porque a gente pode falar um pouquinho dessa educação socioemocional que faltou pra muitos de nós, acho que pra maioria de nós, agora a gente vê nos últimos anos a educação socioemocional entrando em algumas escolas, ainda começando, infelizmente, muitas vezes mais nas escolas privadas, ainda não tem tanta força, embora a gente tenha exemplos interessantes na educação pública, então a gente não aprendeu, é como se isso não fosse uma parte importante da vida, e a gente sabe o quanto é, o como, a forma como a gente lida com os desafios da vida, como essa forma vai ser diferente de acordo com a nossa reserva de competências e habilidades socioemocionais, então, acho que é um baita programa de educação emocional, uma baita oportunidade pra quem tem ali a oferta ao seu alcance e tem que abraçar, porque é muito bem construído. muito importante, realmente, porque a forma como a gente lida com o nosso emocional afeta todas as áreas da nossa vida, então, esse investimento no nosso socioemocional, que muitas vezes a gente não aprende quando novo, principalmente, como você disse, na rede pública, que é muito difícil de conseguir, de como se torna, como se pode se envolver de cada pessoa. O que você acha que grandes empresas, como a Claro, podem fazer pra melhorar a qualidade de vida dos seus funcionários e colaboradores? Tipo assim, a qualidade no trabalho, bem-estar de vida? Para as empresas, a gente tem, para as empresas, a gente tem algumas recomendações, empresas em geral, não importa, pública, privada, terceiro setor. Primeira coisa é a gente entender o que pode estar causando sofrimento junto às pessoas, junto aos colaboradores. Então, quando a gente fala de bem-estar, a gente tem que falar de três etapas. uma dessas etapas é mitigar fatores que geram sofrimento. Então, o que está causando sofrimento? O que está gerando estresse desnecessário no trabalho? Então, fazer uma prevenção de fatores. Depois, a gente vai falar muito da descompressão. O que a organização pode fazer para dar aqueles momentos de alívio? E a gente está vendo muitas práticas interessantes aí no Brasil e fora. e depois, o terceiro ponto, eu falei da prevenção, da descompressão e a assistência. Aí sim, a oferta de apoio psicológico, psiquiátrico, as práticas contemplativas, da ordem da meditação. Então, o que a gente faz, por exemplo, para apoiar as pessoas que já estão em sofrimento? acho que esses três caminhos aí podem ser observados cada empresa ao seu modo por qualquer agrupamento humano. Sim, eu acho que essa sua fala me trouxe um pensamento muito importante que para a gente reconhecer, assim, digo, como empresa, o que está incomodando, o que está deixando os funcionários e colaboradores atensivos é fomentar a escuta segura, né? Porque, assim, muitas pessoas não sentem segurança em falar, por exemplo, que não está se sentindo bem no seu trabalho. Porque, simplesmente, é o que ele faz. Tem medo da demissão, essas coisas. Então, seria mesmo fomentar essa escuta de tipo, eu posso falar e ser escutado e está tudo bem se eu falar algo que eles não gostam. E, a partir dessa escuta, reconhecer o que incomoda e quais pontos a empresa pode melhorar para como funcionário, né? Isso aí. A gente pode ter canais de escuta anônimos, por exemplo, como são as pesquisas que são realizadas dentro da organização. O ideal é que as pessoas se sentissem de verdade seguras para se expressar de maneira respeitosa, civilizada, sobre aquilo que não está funcionando. Mas, se não é possível ainda, não temos uma maturidade dentro da organização para isso, as pesquisas vão trazer para a gente essas informações. a gente tem que saber o que está causando o que está causando sofrimento nesse momento e atuar nesse sentido. Como que a gente pode entender essa relação de quanto mais produtivo, melhor, ou de quanto melhor a gente está, a gente produz, quanto mais, desculpa, deixa eu reformular. Quanto melhor a gente está, mais a gente produz, como que a gente pode entender melhor essa relação? A gente vai encontrar aí alguns estudos que falam isso, né? Então, quando a gente fala do bem-estar e da felicidade, a gente tem, assim, sustentação para dizer que pessoas são mais felizes e são mais produtivas, mas eu acho que o convite pessoalmente tem que ser outro. A gente não pode pensar nessa relação tão utilitária da felicidade. Então, eu quero as pessoas felizes porque elas produzem muito. isso é um paradigma muito antigo. A gente tem que querer as pessoas felizes porque isso apoia, primeiro, o ser humano que tem todo o direito de se sentir bem e de se sentir bem no trabalho e fora do trabalho e, principalmente, se a gente quer olhar com o olhar da empresa, a gente tem que pensar sobre a sustentabilidade. Pessoas adoecidas, elas, verdadeiramente, elas vulnerabilizam a organização. Então, o primeiro ponto a gente faz pela bandeira humanista porque é o correto a ser feito. E, em segundo ponto, não é sobre o fato dela produzir mais ou menos, mas é, por exemplo, sobre o fato dela se sentir mais engajada, dela fazer uma entrega de qualidade, uma entrega que gera satisfação no trabalho para o próprio trabalhador e da gente poder olhar para a empresa a médio e longo prazo e vê-la sustentável e não só sustentável do ponto de vista ambiental, que é uma agenda muito importante, mais sustentável do ponto de vista humano. Eu acho que é muito importante a gente olhar além dos lucros, olhar para o ser humano, porque eles são quem fazem as empresas hoje em dia, como sempre. Então, esse bem-estar, além de produzir, além de produzir mais, o que é importante, produz um trabalho de mais qualidade também, o que é totalmente importante. isso aí. Quando você falou sobre a questão da relevância disso no início da tua fala, eu pensei, é sobre pessoas, planeta e prosperidade, não é sobre o lucro ou as pessoas, é sobre tudo junto de uma maneira equilibrada. Eu acho que essa é a nossa bandeira hoje, é a grande bandeira que a gente tem do ponto de vista humanista e também do ponto de vista da sustentabilidade para essa década. Essa é uma década muito importante na história da humanidade. estamos muito atentos a chegar a 2030, por exemplo, atendendo a agenda do desenvolvimento sustentável da ONU, aos objetivos de desenvolvimento sustentável. A gente tem que construir um mundo que seja mais equilibrado em todos os aspectos. Isso não quer dizer que as empresas não possam dar lucro. Elas podem e têm que dar lucro para existir, mas a gente precisa de equilíbrio e a gente precisa garantir também uma vida digna e decente para as próximas gerações. Essas gerações que estão vindo por aí como atua, que está iniciando daqui a pouquinho a vida adulta, a vida profissional e aquelas que ainda nem estão nesse planeta. Realmente. E uma pergunta muito importante, essa eu estou muito curiosa para essa resposta, é como que a gente pode viver bem com as perspectivas e expectativas de futuro tão incertas? Como lidar com essa insegurança? Eu falo assim pessoalmente, principalmente, porque eu estou no último ano do ensino médio e aí você vê situações das universidades federais que correm muitos riscos de serem fechadas por falta de investimentos e aí a gente fica naquela ansiedade, insegurança, como é que vai acontecer e aí o Enem já foi adiado para o começo do ano que vem. Então, como é que a gente pode lidar com algo que a gente não pode ter no nosso controle, meio que inseguro e tão incerto nesse momento? A gente vive mesmo uma era de muita incerteza e as respostas para tudo isso não são simples. A gente pode construir, por exemplo, uma coisa que na psicologia positiva a gente vai chamar de perspectiva positiva. É uma espécie de otimismo desenvolvido. É a construção de um repertório mais amplo. Uma coisa que é muito perigosa para todos nós é quando nós começamos a, numa era como essa, de uma era de grande incerteza, começamos a ter pensamentos que são extremamente pessimistas apenas. A gente tem que olhar para os riscos, sim. Isso é adulto e responsável, mas a gente tem que tentar abrir a perspectiva. Tentar ter um olhar para aquilo que pode ser pior, para aquilo que pode ser melhor e também para desfechos que a gente vai chamar de desfechos mais realísticos. Então, a gente vai falar, por exemplo, vou dar três elementos importantes na construção de perspectiva positiva diante de cenários difíceis. O primeiro é a gente localizar o que eu vou chamar de locus. Onde é que está ali o que realmente causa essa circunstância? Fui eu? É interno ou é externo? A gente tem que saber distinguir as coisas. Tem coisas como as que você trouxe que são muito maiores do que nós. Embora nós tenhamos como cidadãos, aí o papel das nossas decisões políticas também que acabam construindo o nosso futuro, nosso presente, nosso futuro. Então, onde é que está o locus? O que está sob o meu controle e o que não está sob o meu controle? Então, isso ajuda, por exemplo, a gente, há uma coisa que a gente já conversou aqui, que é sobre culpa. Eu não posso ter culpa sobre coisas que não estão no meu controle. Isso vai me imobilizar, isso vai me impedir de me mover na vida, vai me dificultar na vida. O outro ponto muito importante, dentro da construção dessa perspectiva positiva, é não, é globalizar o negativo. Então, a situação está muito difícil, nesse momento a gente não pode fingir que não, mas o que há de aprendizado, o que há de possibilidade, o que há de valoroso na minha vida, no sentido não material, quais são as pessoas que são relevantes, as quais eu me sinto grato, então, ok, está difícil, mas eu não posso jogar, como diz o dito popular, água e beber fora, quando eu vou despejar a água da banheira. Então, ok, o que que nesse universo tão difícil vale a pena? O que que faz a minha vida valer a pena? E o terceiro ponto, importantíssimo, eu falei sobre não globalizar o sofrimento, não trazer para o locus interno aquilo que não é minha responsabilidade, e sim enfrentar aquilo que é, e a terceira questão é compreender que nada, absolutamente nada na nossa existência é permanente, tudo se transforma, tudo se modifica, essas circunstâncias como a pandemia, elas vão passar, todas as pandemias na história terminaram, terminaram em momentos que a gente tinha muito menos recurso científico e tecnológico, então, isso vai se transformar, então, novos momentos virão, e passaremos por novas ondas difíceis e positivas ao longo da nossa existência, a gente tem que aprender a surfar, porque as ondas a gente não vai escolher. Realmente, eu acho que essa frase que você trouxe é super importante, de que tudo se transforma, porque realmente, como diz, nada se cria, tudo se transforma, então, acho que é um ponto a se pensar, que é uma fase, como todas as outras que passaram, e como que a gente pode fazer para sobreviver a ela, e além de sobreviver, viver, porque só sobreviver já fica pesado demais. e por que não florescer, eu acho que a gente pode pensar, a gente pode, a gente tem, se a gente olha para a história da vida da gente, a história de pessoas ícones, interessantíssimos na história, como há florescimento depois do sofrimento, não existe apenas estresse pós-traumático, então, novamente, eu falo do campo da psicologia, do campo científico, existe florescimento pós-traumático, muitas vezes, nós crescemos depois das adversidades, então, não é para ninguém ficar procurando a diversidade para crescer, mas elas vão se colocar, elas vão aparecer, então, existe também a possibilidade, inclusive, estresse pós-traumático afeta uma parcela muito pequena, a nossa tendência humana é da adaptação e do crescimento. Sim, isso é realmente muito importante, porque, além de estarmos passando por um momento difícil, a gente também pode aprender desse momento, esse constante aprendizado com nós mesmos para com o mundo e com a gente mesmo, isso é muito importante. Então, vamos para a nossa última pergunta, nossa, ela é tão boa. Então, o que você recomenda e que seja muito simples, que todos possam fazer na sua casa para cuidar de si mesmo e conseguir passar por esse momento delicado? Bom, já que você disse uma coisa simples que todo mundo pode fazer, eu vou trazer uma prática que é uma das práticas mais disseminadas dentro da psicologia positiva, que é essa área da psicologia que estuda bem-estar e felicidade, que todo mundo pode fazer. Deixar um caderninho ou um bloquinho do lado da cama e toda noite antes de dormir registrar três fatos aos quais você se sente grato, mas não pode ser eu tenho um teto, fatos acontecidos no dia, pequenas coisas. Hoje, por exemplo, essa nossa conversa pode entrar facilmente no meu diário, a gente chama isso de diário de gratidão, esse momento de estar contigo e ter uma conversa significativa simplesmente para termos uma conversa, sem nenhum ganho além disso, para poder estarmos conectados. E aí a gente registra esses apenas três, nem menos, nem mais. No início, às vezes, a gente vai achar difícil, vai achar que não existe, e o objetivo é esse, não é um caderno fofinho, não é isso, é um treinamento mental, a gente está treinando escanear aspectos positivos da vida que passam despercebidos, o nosso cérebro, ele é velcro porque é negativo, e ele é teflon, ele é refratário para o positivo, isso existe, isso acontece dessa forma para proteger a vida, a função do nosso sistema nervoso é proteger a vida, não é fazer a gente feliz, para a gente ser feliz, a gente precisa se exercitar, então, eu digo de coração, não acredita em mim, faz a experiência, não precisa acreditar, testa, você vai ver, e quem está ouvindo a gente vai ver, como isso apoia a ampliação de uma perspectiva positiva em meio à diversidade, não é para fazer isso só quando está tudo bem, é para fazer isso quando a vida está difícil, para ajudar a gente a ter um fortalecimento mental para enfrentamento a qualquer coisa que se coloque aí à nossa frente. Sim, achei muito legal essa dita que você deu, porque eu mesma já faço, e foi indicada pela minha psicóloga, e eu acho muito importante, foi muito importante nos meus momentos mais difíceis e nos meus dias mais difíceis. ela falou para eu fazer pela manhã do dia anterior, claro, e eu faço sempre para mim mesma, eu não anoto, eu procuro ir para a janela, olhar para fora e dizer pelo que eu sou grata, e exatamente três coisas que são mais que suficientes, porque, assim, a gente, assim, no geral, tem essa visão muito pessimista de tudo, a gente só quer enxergar o lado negativo, então, essa reflexão, esse tempo que a gente tira para pensar em apenas três coisas que realmente foram boas no nosso dia, que podem ser coisas simples, como, por exemplo, nossa, hoje eu fiz um sanduíche muito gostoso, eu sou extremamente grata por eu ter feito isso, são importantes para a gente ver que não são só coisas ruins que acontecem no nosso dia, porque, muitas vezes, a gente generaliza muito, tipo, aconteceram vários fatores ruins no dia, um ou dois que salvaram, e aí a gente paga eles para olhar só para o lado ruim, então, esse exercício é muito importante, e eu posso falar aqui para todos que estão me resolvendo, que ele faz diferença, ainda mais nas fases ruins, nas fases boas você vai querer listar dez motivos, na ruim, você vai listar os três, mas esses três vão ser extremamente importantes. é isso aí, funciona muito, e depois com o tempo, assim, às vezes a gente precisa mesmo anotar, mas como você vai fazendo disso um treinamento de aumento da percepção de pequenas coisas, porque a felicidade, ela vai morar, a gente, eu vou falar uma coisa, mas vou explicar, a felicidade mora nas coisas ordinárias, e não nas coisas extraordinárias, no simples da vida que acontece quando a gente não percebe, então essa é uma forma da gente desenvolver essa capacidade, e aí com o tempo é isso mesmo, a gente não precisa mais anotar nada, porque a gente vê ao longo do dia, ah, isso poderia estar no meu diário de gratidão, isso que está acontecendo agora e que eu estou enxergando. É, porque aí a gente pode reconhecer os momentos, né, porque às vezes eles passam tão despercebidos durante o nosso dia, e aí a gente vai criando esse olhar mais sensível para cada momento, a gente vive eles com mais calma, que muitas vezes quando a gente passa pela felicidade, a gente não aproveita ela de forma intensa, a gente só pensa depois, nossa, como eu estava feliz nesse momento, mas naquele momento realmente a gente não tirou todo o proveito que a gente podia, né, então é muito importante a gente ter esse olhar para as coisas boas que acontecem na nossa rotina, até as que não são tão importantes, como simplesmente, ah, hoje eu fiz algo bom para alguém, que é muito importante. bom, então é isso, muito obrigada pela sua participação, eu espero que a nossa conversa ajude bastante, a gente, eu tirei muitos aprendizados daqui, foi simplesmente uma honra conversar com você, e eu estou muito agradecida, foi muito incrível. Ah, Isabelle, obrigada, a honra foi minha, é, um tempinho de conversa significativa muda, muda a vida da gente, né, sair um pouquinho da, da camada superficial e descer um pouquinho, né, sobre aquilo que importa na vida, muito obrigada. Eu que agradeço, realmente foi muito bom estar aqui com você, nessa coisa diferente, eu fui convidada para te entrevistar e me senti realmente muito honrada, eu gosto muito de fazer esses projetos, né, essas coisas diferentes, porque eu acho extremamente importante que uma coisa que me dá muita esperança de futuro nesses momentos são as organizações que ajudam as pessoas que não têm muito suporte, né, de quem deveriam ter, pelo caso, o governo, então, eu, por exemplo, vou entrar agora em um projeto voluntário muito legal, que leva café da banha às pessoas de rua, então, eu acho cada vez mais importante que, às vezes, a gente não precisa doar nenhum bem material, a gente só precisa doar o nosso tempo, que é, assim, o melhor que nós podemos dar, então, eu me sinto muito renovada quando eu faço essas coisas e elas me motivam, mesmo nos meus dias meninos, eu sinto que eu posso ajudar alguém e isso é muito importante para mim, e essa conversa acrescentou muito o meu crescimento pessoal, então, muito obrigada mais uma vez. E no portal do Instituto Claro você pode encontrar conversas tão incríveis como essa, então, corre lá.